Parada, remora pro, vai, vai, para Cê que tem uma base, não terminei Vou pro festival, sempre que eu detei Cê que eu sou C.S. é o R.V.G. Pessoa da paz, é o C.S. Arrubada, é de pago Tem que rolar tudo pra nada Tudo bem, sentindo bem Estilo com o C.P.O.C. tem E saca, geral Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho Me dá só um pouquinho Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Só vocês então E a barra vai, 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 vai Os bebês não vai, é que é que é que é de mim Um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Saia, fica Meu estilo é confortável De um futeuza, né? Eu deixo ela pra cima Mas ela primeiro Eles querem roubar meu estilo Mas ela me conecta Eles querem roubar meu estilo E eu falo não vai dar Tem que ser bom pra levar Correio e se paratorial Se desastres nem como explicar Nunca pra te ensinar Tipo, eu já nasci assim É tipo respirar Mas o que eu já nasci assim Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Ai, tá de rir Me dá só um pouquinho Um pouquinho de estilo Estira dela Me dá só um pouquinho Joga só um pouquinho É que eu já nasci assim Eu já nasci assim